É isso aí gente, hoje eu vim visitar mais um artesão da cidade, Sonny Reis, ela que faz feltros. Sonny, fala pra gente como foi que começou essa história de fazer feltros? Ó, o feltro mesmo na realidade começou há um ano e meio mais ou menos. Mas eu faço artesanato há 24 anos, desde os 11 anos eu já faço artesanato. E faço roupa, fazia roupa de boneca, aí depois eu comecei a fazer tricô, depois crochê, depois ponto cruz. Mas o que eu gosto mesmo é de trabalhar com tecido e feltro, que tem pouco tempo que eu tô no feltro. Já, já a gente vai saber essa história de como começou a sua história como artesã, mas agora vamos falar um pouquinho de feltros. Fala pra gente como é que é feito o feltro, como foi que você conheceu essa prática de fazer feltros? Ó, o feltro eu não conhecia. Eu tenho uma amiga que a gente bordava em blusas, a gente bordava na época da Copa, a gente fazia bandeiras de lantejolas. E ela começou com feltro e eu conheci através dela, que é minha amiga Milena. Aí eu fui pegando amor, que é uma coisa que qualquer pessoa se apaixona, porque são peças lindas. Eu agora tô com uma peça aqui mesmo, que é uma boneca, ela é toda em feltro, só a roupa que é de tecido. E é um tipo de material bom de trabalhar, ele é mais pra decoração. Existem algumas peças que dá pras crianças brincarem, mas deixando claro que o feltro é uma peça que não é muito boa de manusear pra brincar, porque ela cria bolinhas. Mas, sabendo cuidar, ela dura bastante. Milena Ferreira, aquele abraço do TV Asas pra você, mais um artesão da cidade. E brevemente, vamos estar aí fazendo uma matéria com você também, viu? Mas, Sônia, essa roupa, a roupa que sua boneca tá vestida, que foi você que fez? Foi eu mesma. Eu faço roupa de boneca, como eu falei, né? Desde os 11 anos eu fazia roupa de boneca, era pras Barbies, eu vendia. E uma das minhas clientes VIP era Milena. Então, assim, eu faço roupa de boneca desde pequena. E na escola, quem fazia a parte de artesanato dos colegas era eu, né? Então, eu já venho fazendo artesanato há muitos anos e amo fazer. Pronto. 24 anos de artesanato. Me fala, como foi que criou esse amor pelo artesanato? Ó, eu, porque eu sou apaixonada por bonecas, eu sempre gostei de brincar. Eu brinquei até os 15 anos de idade, não parece mais ser verdade. E eu gosto de tudo que eu tenho que fazer à mão, eu sou apaixonada. Eu prefiro fazer à mão, você pode fazer na máquina também, mas eu prefiro fazer à mão. E eu criei paixão pelo artesanato, porque eu acho que quem conhece o artesanato sabe que tudo que é feito à mão é muito mais bonito. É isso aí. Mas, Sônia, eu tenho uma surpresa pra vocês, né? Ela levou tudo pra o nosso estúdio e vai mostrar agora pra vocês como é que é feita essas maravilhas que é, essas bonecas, essas artes em feltro. É, eu vou ensinar, na verdade, a fazer uma ponteira de lápis, que é uma tulipa. Pode ser usada pra lembranças de aniversário, de batizado e pra colocar no lápis ou na caneta. É bem bonita, vocês vão gostar e super fácil de fazer. Vamos lá? Seu Mano Quero ver sempre no teu rosto essa felicidade O teu sorriso iluminado que me faz tão bem O teu astrófra acima já é marca registrada Esse teu jeito que não guarda mágoa de ninguém Essa vontade de quem vai vencer na vida Eu tô com Deus e sei que Deus está contigo Teu coração não cabe dentro do teu peito Que está lotado transbordando de amigos Você tem sempre uma palavra de consolo Ficar sem jeito se deixar alguém na mão Tá sempre junto e misturado com o seu povo Fecha conquista sem ler esse documento Na correria você sempre conta tempo De demonstrar o que essa gente de verdade Sempre buchando Então a mensagem É ser humano É ser humano É ser humano Olá meninas Então hoje eu vim ensinar a fazer uma tulipa Uma ponteira de lápis Pra colocar na ponta do lápis E ficar bem bonitinho Ou então vocês podem colocar na caneta Pode fazer pra centro de mesa Lembrança de aniversário, de casamento De boldas Do que vocês quiserem Serve pra lembrança Então vamos começar Nós vamos precisar de retalhos de tecido Eu trouxe dois retalhos Com as cores composê Que é o rosa com o branco Então vocês vão precisar Dos pedaços de retalho Então vamos ver As medidas Você vai cortar uma medida 8x16 Que é a medida A base da tulipa Um quadrado De 7x7 Que é pra fazer Essa folha Que eu vou estar ensinando a vocês A fazer a folha Já vou ensinar vocês a fazer logo a folha Vocês vão dobrar Né? Vou dobrar Em quatro partes Dobrado, vira azul Né? E corta Dessa forma Arredondando Ó É só arredondar Que ela vai virar a folha Ó Pronto Essa vai ser a base Debaixo da tulipa Que nós já temos Pronta aqui Já temos pronta, né? Vocês já viram As medidas Que eu vou estar colocando Na minha página Vai estar na minha página As medidas Eu vou colocar Então vamos Aqui já tá cortado 8x16 Então o que vamos fazer? Eu não vou fazer ela costurada Porque nem todo mundo tem máquina Então vamos fazer colada É... É bom usar cola de silicone Pra colar o tecido Vamos Vincar primeiro o tecido Vincar aqui Ó Com a unha É fácil É só virar Passar a cola Que é a bigu Essa cola Ela não fica mostrando Ela é transparente Entendeu? Ela não vai mostrar Cola rápido Ó Pronto Já tá colada Aí dependendo Da quantidade de flores Que vocês forem fazer Você corta a quantidade De tecido Que vocês quiserem Então vocês já entenderam Vinca Cola E pronto Aqui eu já tenho pronta Né? Pra fazer As lipas Aqui são As folhas Que eu já cortei Vocês vão cortar o quadrado Como eu já tinha de verde O tom de verde Que vocês quiserem Vocês vão cortar o quadrado Vai ficar desse jeito Aqui eu cortei Com a A tesoura de picotar Mas quem não tiver Não precisa cortar Com a tesoura de picotar Vamos precisar também De enchimento É fácil de encontrar É fibra de silicone Né? Ó É fácil de encontrar Aqui em qualquer lugar Pérolas E lacinho E lacinho E lacinho Então vamos começar É rapidinho Ó Vamos fechar primeiro A costura é super rápido Não tem segredo nenhum Pra fazer A tulipa Vamos começar pela parte Que foi vincada E vamos Esse ponto Todo mundo sabe fazer Eu acredito que toda mulher Essa é pra fazer Você vai fazer assim Ó Faz um ponto bem pequenininho Se for a mão Se for a máquina Melhor ainda Mas se for na mão Vocês fazem um ponto Bem pequenininho Pra ela ficar Com acabamento bom Então aqui Já estou finalizando Já estou finalizando ela Vocês veem Passa aqui Né? Pra Dar um acabamento Aqui pra ela não franzir E agora É a parte Que vamos colocar no lápis Vamos fazer isso aqui Ó Fazer o ponto reto Novamente Aqui embaixo A toda ao redor Do fundo da tulipa É onde nós vamos estar fazendo Pra fechar A tulipa Você faz com ela pelo avesso Porque nós vamos precisar Colocar ela de cabeça pra baixo Então assim Rapidinho Não demora Se for na máquina Se for na máquina Se for na máquina É mais rápido ainda Pronto Ó Fizemos todo Ó Arrudeamos ela todinha Ó Ela vai ficar assim Você vai pegar Você vai pegar Vai colocar no lápis De cabeça pra baixo A tulipa A tulipa A tulipa pra baixo Vai franzir Ó Vai franzir E vai enrolar a unha Enrola Até o tanto que vocês acharem Tá bem apertadinha Pronto E vem aqui Dá um acabamento Ó Ela fica presa Agora ela tá presa Vamos virar Ó Tá quase pronta A nossa tulipa Quase pronta Vou usar o novo ponto da unha Acho que essa unha tá pequena Vamos descontar Pronto Agora vamos usar o enchimento Vocês vão colocar a quantidade Que vocês acharem Que é necessário Pra gente ter a tulipa Então não coloca muita Pra ela não ficar saindo Ó Agora vamos procurar O meio Da tulipa Que é aqui onde foi fechada Né Vamos procurar o meio Com o meio Já encontrado Nós vamos fechar Essa parte Eu vou dar alguns pontos Dar duas voltas Eu vou dar duas voltas só Né Porque a unha tá acabando Mas vocês dão Quantas vocês acharem melhor Agora Depois de achar o meio Esse meio Vocês vão procurar o meio Do lado de cá Ó Achando o meio aqui Você vai fechar Unir Também essa parte de cá É melhor você Pegar o meio aqui E já vir aqui Ó Com a agulha Que é mais fácil O ponto do enchimento Ela não fica muito Boa de pegar o meio Pega o meio Vem aqui por baixo Pra ela não ficar Mais alta Do que a outra parte Olha Eu tô fechada Eu tô fechada aqui Pronto Ó Falta enchimento Deveria colocar mais Então vamos Vamos colocar aqui Um pouquinho de enchimento Senão não vai me dar ruim Eu vou colocar aqui Uma tesoura Se faltar enchimento Se colocar mais Não tem problema Bem complicado E colocar essa tesoura Não é possível Tá vazia Aí ela tem que ficar bem cheia Consegui Colocar essa tesoura Ela tá meia tortinha assim Mas ela vai ficar já bonitinha Vê como colocar a folha Coloca Mais umas gotinhas aqui Pra fechar Cola Então Passa a cola Fecha Passa a cola dentro Ó Todas as aberturas Passa a cola Que ela vai fechar todinha Vai fechar Coloca Em uma palavra Que ela vai fechar Com a cola Tá sempre junto E misturado Com o seu povo O que é que ela vai fechar Com a cola Se você quiser Deixa a sued Não vamos cortar ainda a linha, tá vendo? Eu deixei a linha aqui porque aqui entra a pérola. Você coloca a pérola. Para quantas voltas você achar que é necessário, vamos finalizar com a folha. Eu achei que eu deveria ter colado aqui por dentro a tulipa, mas eu acho que vai ficar legal quando colocar a folha ela vai... A folha já está pronta, é só dobrar, dobrar ela e dar um pique nela, faz uma abertura no fundo, pega a cola, passa ao redor da folha, eu acho que não esquentou, saiu aqui. Mas vamos fazer com essa cola aqui mesmo, sem problema, saiu a tomada aqui, não esquentou, né? Mas vamos fazer com cola aqui, também vai ficar legal. Demora um pouquinho secar, mas fica bom. aqui. Aqui. Tá errado, gente. Fiz ao contrário, ó. Fiz ao contrário, tem que colocar cola na parte verde. É isso. Não. A parte verde que tem que ficar pra cima. Mas tá tudo bom. E aqui, está a nossa tulipa, que é uma ponteira de lápis. E como eu já disse, pode virar qualquer outra coisa. Vocês podem escrever. Espero que vocês tenham gostado. Esse foi meu primeiro vídeo. Espero que tenha saído legal. Eu queria mandar um grande abraço para minhas amigas do grupo Artesães. E minha amiga Milena Ferreira. Beijo. Até mais. Sônia, quem quiser fazer encomendas, qual é o contato? Meu WhatsApp é 75998694432. E o meu claro, para quem quiser falar comigo, é 7583248177. E a minha página no Facebook é Feltradas. Basta vocês colocarem Feltradas, já vai aparecer minha página. Se puderem seguir, eu agradeço. E como é que faz para quem quiser aprender a fazer filtros? Olha, eu estou pensando futuramente em dar aulas. Eu vou estar divulgando na minha página, em breve, o local, o valor, essas coisas. Aí vocês acompanham a minha página que vocês vão ficar sabendo. É isso aí. Foi uma artesã que o TV Asas mostrou. E essa é diferente, né? Minha irmã, Sonny Reis. É isso aí. TV Asas. Curta essa ideia. Tchau. 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 Tchau.